Música Bom dia Aline, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Nós estamos aqui para fazer uma entrevista com o Vincent e algumas curiosidades que nós temos, que os nossos internautas têm nós vamos tentar esclarecer agora com a ajuda da Aline Bom dia, Vincent Saudações no nome de Jesus, é um prazer estar falando com vocês agora Nós gostaríamos de saber, primeiramente, de que país você vem como que isso tudo começou, há quanto tempo isso tudo começou Eu nasci na África do Sul E debaixo de uma palavra profética nós mudamos para os Estados Unidos Porque o Senhor nos disse para sairmos de lá e irmos às nações E as coisas do Espírito Santo começaram a minha vida Quando eu era muito jovem ainda tive uma experiência com o Espírito Santo Eu tenho experimentado uma grande fome, uma grande sede em meu coração durante todos esses anos Eu tive, na verdade, uma experiência muito forte na qual o Espírito Santo veio sobre mim E a verdade é que o Senhor me chamou para levar esse mesmo poder que impactou a minha vida para as outras nações E é isso que eu tenho feito por esses 20 anos E quando isso aconteceu, você já estava em alguma igreja, já tinha alguma relação com Deus Como que foi essa visita do Espírito Santo? Quando você teve essa experiência com Deus, você se relacionou com a igreja Ou já tinha alguma relação com Deus antes? Como isso aconteceu, essa visitação? Eu já era cristão E eu era parte de uma igreja E foi durante esse tempo na minha vida que eu tive essa experiência E antes de ter essa experiência, como era seu relacionamento com o Espírito Santo? Sua busca pelo Espírito Santo? E antes dessa experiência, como foi a sua relação com o Espírito Santo? Era boa, eu tinha uma fome e uma sede dele Mas, realmente, quando essa experiência came Experiência com o poder do Espírito Santo Realmente transformou minha vida de uma maneira muito grande Mas quando eu tive essa experiência, ela veio de uma maneira tão forte em minha vida Que transformou, assim, completamente Sim, eu estou perguntando essas coisas Porque nós, muitas vezes, buscamos muito o Espírito Santo Mas, nem sempre conseguíamos sentir o Espírito Santo E, muitas vezes, éramos tomados pelas emoções E acreditávamos que aquela emoção era o agir do Espírito Santo em nós Mas, aqui, nessa conferência, pela primeira vez na vida Eu posso sentir que, realmente, fui tocado pelo Espírito Santo Com todo o poder e potência em meu coração Com todo o poder e potência em meu coração E estou me sentindo como se tivesse nascido ontem E estou me sentindo como se tivesse nascido ontem Justo nascido Você sabe, a coisa sobre a experiência com o Espírito Santo Eu estou desculpando? Quando você experimenta o Espírito Santo Quando você experimenta o Espírito Santo Vêm muitas emoções Vêm muitas emoções Mas a chave para esse poder na presença de Deus É que nós aprendemos dessas experiências Mas nós nos baseamos na palavra de Deus Mas o que nós aprendemos é que Nessas experiências, nós nos baseamos na palavra de Deus Nós aprendemos da palavra de Deus, mas nos baseamos na Bíblia E nós o experimentamos Mas nós acreditamos que o Senhor confirma a Sua palavra com sinais e maravilhas E essa provavelmente é a dinâmica que você está experimentando nessa conferência Sim, ontem após sentir o Espírito Santo E perceber que começou a me encher a todo o corpo e o coração Sentia que Ele estava querendo fluir E nos momentos de oração Senti vontade de orar pelas pessoas E durante o tempo de orar, eu tive um desejo de orar pelas pessoas E fiquei com um pouco de receio Mas senti uma vontade incontrolável de orar pelas pessoas Eu estava meio cheia, mas senti um desejo forte de orar pelas pessoas Isso é realmente o que acontece Isso é o que acontece quando o batismo do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa Isso vem sobre a sua vida e você não quer reter isso para você Você quer compartilhar isso com outras pessoas Sim, e como não consegui segurar Orei por algumas pessoas E inicialmente as abracei E ao abraçá-las, senti em meu coração Falar para elas Para elas receberem todo o carinho De Jesus e todo o carinho de Deus em seu coração E ao fazer isso, senti que as pessoas eram impactadas tremendamente Então, como é uma experiência nova Ainda não sei lidar ainda com isso Ontem ainda perguntei para o meu pastor O que eu faço com esses chutes no estômago E então, por isso gostaria de fazer essa entrevista E ter essa conversa contigo Para poder me instruir e saber como agir Porque creio que muitas pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo Também ficam um pouco perdidas Não sabem se aquilo que ela está fazendo é natural Ou o que está acontecendo A chave para lidar com as emoções é sempre ter a sua vida apoiada Não importa quão forte seja a experiência ou as emoções Você sempre tem que se basear naquilo que diz a palavra de Deus Então, você ama a Deus E você ama as pessoas ao redor Então você vai amar a Deus e amar as pessoas que estão ao seu redor Sim Quero agradecer muito a essa entrevista A esses esclarecimentos Que creio que muitas pessoas no mundo todo Que vão poder acessar essa entrevista Vão encontrar a resposta para as suas dúvidas Obrigado por essa entrevista Porque eu acredito que as pessoas ao redor Que vão ter acesso a essa entrevista Vão usar essa informação que você deu Para melhorar a sua vida com Deus O Espírito Santo vem em nossas vidas Para fazer Jesus real Mas também para dar Jesus a outros Muito obrigado E quero colocar à sua disposição O nosso Ministério de Comunicação Para tudo o que você precisar Quando você sentir vontade de mandar uma mensagem Que essa mensagem se propague pela internet Pode me chamar Então, eu quero agradecer e dizer a você Que nós estamos disponíveis Nosso site está disponível Então, se você quiser enviar uma mensagem Para expulsar isso ao redor Por exemplo, você pode usar nosso site É muito importante nós podermos usar todo tipo de mídia Que nós podemos para alcançar as pessoas É maravilhoso isso que você está fazendo Eu quero encorajar as pessoas a estarem em contato com esse site Para terem acesso a essas coisas Nós estamos fazendo... Há muito tempo estamos tentando lançar o site E apesar de termos uma empresa Uma companhia especializada em construção de site Parece que Deus esperou o momento Para fazer o lançamento aqui na Argentina Há muito tempo que nós queremos começar isso aqui Mas nós não conseguimos Mas agora Deus nos deu a graça De começar isso aqui Então, nós estamos muito felizes Maravilhoso E eu acho fantástico o que você está fazendo É maravilhoso E eu acho fantástico isso que você está fazendo Muito obrigado E vamos continuar na caminhada Obrigado, nós vamos manter a nossa caminhada Ok, obrigado Deus te abençoe Ontem você mandou uma mensagem Enviando o Espírito Santo às pessoas Através da página Gostaria de pedir novamente Que você faça uma oração para as pessoas E ontem você enviou uma mensagem Para relar o Espírito Santo para as pessoas E agora eu quero te pedir novamente Para orar para as pessoas Nós vamos encerrar a entrevista E Vicente fará uma oração Nesse momento, se você puder parar De fazer o que você está fazendo Se você está teclando em outra página E acompanhando essa entrevista Mas diga Vem Espírito Santo, estou aqui Abra o seu coração E sinta essas palavras Sinta o Espírito Santo chegar até você Senhor, agora em nome de Jesus Senhor, nós oramos para cada uma das pessoas Que estão vendo essa entrevista Aí mesmo onde você está agora Em nome de Jesus A presença do Espírito Santo vem sobre você E o poder de Deus Toca você agora Em nome de Jesus Apenas receba Deus agora E se você está doente Coloque a sua mão na parte do seu corpo E em nome de Jesus Seja curado Em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Eu te abençoe Obrigado.